Oi, people! Eu sou a Thaís França, aqui do Conversa de Camarim, e eu amo, amo, amo esse quadro, que é o Thaís Responde. O que que acontece? Eu coloco uma caixa de perguntas lá no Instagram, pra você que ainda não me segue no Instagram, corre lá, porque eu dou um monte de dica, eu converso o tempo inteiro, interajo super por lá. Então, corre lá. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei essa caixa e escolhi algumas perguntas pra poder responder aqui pra vocês. Então, hoje é Thaís Responde pra vocês. Antes, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho pra toda vez que eu postar alguma coisa aqui, você receber a notificação. Tá bom? Vem comigo. Recebi várias perguntas, mas a top, top, top é sobre audição. Todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade, e realmente é um bicho de sete cabeças pra todo bailarino, né? Porque a gente espera tanto pra que tenha uma audição. E na hora que tem, você já fica tanto naquele nervoso, naquele desespero. Então, tem várias perguntas aqui sobre audições. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que te dá dez dicas. Então, assiste depois, tá? A primeira pergunta é... Espera aí que o computador voa bem agora. Como se preparar na véspera de uma audição muito aguardada? Sabe aquela coisa de vestibular? Que quando você vai fazer um vestibular, a pessoa fala assim pra você, ou professora, ou mentora, alguém... Não adianta ficar estudando a madrugada inteira antes do vestibular. O que você tiver que ter aprendido, você já aprendeu, o que tiver que ter feito, já fez. E vai e curte aquele momento. Exatamente como a dança. Não adianta você passar a noite em claro, não adianta ficar sem comer, não adianta um monte de coisa. Você tem que ficar tranquilo. É ridículo falar que tem que ficar tranquilo, porque é desesperador. Mas é o que você precisa fazer pra controlar a sua mente. É uma noite de sono muito boa, é se alimentar direito na noite anterior, é se alimentar direito pra ir fazer audição, preparar as coisas com cuidado, com carinho, preparar a sua mochila, ir concentrando, sabe? Ir concentrando e colocar pra você que não é o fim do mundo. Que você pode passar, que você pode não passar e que tudo bem. Porque senão isso pode te travar também. Então você tem que ir pensando, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou fazer o que tem que ser feito. E pronto. Depois, aí você vê o que acontece, tá? Mas vai com tudo. Vai com tudo, vai bem tranquilo, bem consciente, bem seguro, que vai dar tudo certo. E se não der certo nesse momento, é porque outra coisa vai aparecer, outra audição vai surgir e não era aquele momento pra você. Ou você ainda não estava preparado praquilo. Então, uma hora vai. A próxima é, qual é a sensação de se passar numa audição? É uma sensação de reconhecimento. É uma sensação de que todas as coisas que você abriu mão, sabe? Assim, de festa de família, de encontro com o namorado, daquele filme que todo mundo foi assistir e você não foi porque estava ensaiando. Então, todas essas coisas começam a fazer sentido, sabe? De abrir mão mesmo. De se disponibilizar. De se doar. Então, é um reconhecimento da sua doação e do seu amor à dança. Aí vem mais uma sobre audição, que é, depois de passar numa audição, qual o primeiro cuidado que se deve ter? Acho que o primeiro cuidado é saber aonde você está chegando. Então, não ficar naquele desespero de querer se mostrar, de querer aparecer, de querer... Você tem que imaginar que tem vários bailarinos ali dentro que estão ali há muito tempo. E que você tem que chegar na humildade, você não tem que chegar lá se impondo. Você tem que conhecer o ambiente. Geralmente, bailarino tem lugar marcado na barra, você espera as pessoas se colocarem, você começa a observar como que funciona a companhia, como que, sabe? Como que é a relação do diretor com os ensaiadores, os ensaiadores com os bailarinos, os professores, para você ir fazendo parte desse meio. Não tenta se impor, tá? Faz o camaleão, vai vendo qual que é o seu espaço, vai conquistando o seu espaço e pronto. Mais uma pergunta. Outros caminhos na dança, além de ser bailarina e professor, o que precisa fazer para chegar lá? Acho que tem tantos caminhos, tem tantos caminhos, mas a gente fica muito limitado a ser bailarino e ser professor, eu acredito. Sabe, a gente não pesquisa, talvez, ou não se interessa mesmo, acha que é a única opção. Mas existe, você pode ser ensaiador, tem companhia que tem uma pessoa que ela é só ensaiadora. Tem uma pessoa que é ensaiadora e professora, sabe? Então, tem outras opções, tem fotógrafo de dança, tem faculdade de fotografia, ou então você pode fazer um curso de fotografia e se especializar em dança. Você pode fazer uma faculdade de fisioterapia e se especializar em tratamento para bailarinos. Você pode fazer uma faculdade de psicologia e se especializar em psicologia na dança, psicologia para bailarinos, para atletas, né? Tem vários caminhos que você pode seguir. Você pode fazer educação física, que no caso foi eu, e você pode trabalhar com treinamento e condicionamento físico para bailarinos. Então, é um leque de opção muito grande. Você precisa saber o que você mais gosta e o que se encaixa para você. Não adianta também eu ou qualquer pessoa chegar para você e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não tem. Você tem que fazer aquilo que você goste muito, que te agrada e que você se reconheça naquilo. Sabe? Mas pesquisa, tem muita coisa, muito legal. Acho que eu já te dei umas ideias aí. Vou responder mais duas perguntas. A próxima é alongar antes da atividade física. Pode facilitar uma lesão? Melhor aquecer sem alongar? O aquecimento é uma coisa e o alongamento é outra coisa. Então, nesse meio assim, né, que eu trabalho muito da educação física e de treinamento e de tudo, a parte do aquecimento, ela é muito importante para você preparar o seu corpo para a atividade que você vai desenvolver depois. Então, você lubrifica as articulações, você tem uma diferença de temperatura corporal, você acelera a sua respiração. Isso tudo faz com que o seu corpo fique mais preparado para o que vai vir, para um treino, para uma aula. E depois que você faz tudo, você pode vir com um alongamento para poder relaxar aquela musculatura. É diferente de um alongamento para trabalhar a flexibilidade. Geralmente, depois de um treino pesado, de academia, de musculação, de hipertrofia, a gente não recomenda ter um alongamento para a flexibilidade, porque as suas fibras musculares já estão tão, assim, desgastadinhas, né, que vai criando várias fibrosezinhas lá e ao longo desse treino, e que se a gente alongar, alongar e puxar para trabalhar a flexibilidade, pode gerar alguma lesãozinha aí. Então, a minha indicação, o que eu leio e o que eu vejo, você faz esse aquecimento antes, pode ser uma corridinha no lugar, né, coisas para elevar a sua frequência cardíaca, e depois você faz um alongamento leve, para você relaxar, para você, né, se concentrar, acalmar a sua respiração e voltando ao normal e ficando mais tranquilo. E aí, paralelo a isso, você pode ter um treino específico de alongamento para flexibilidade. Respondi? Entendeu? E a última pergunta, o que você diria para um bailarino ou bailarina que está começando a seguir esse mundo da dança? Eu diria, para não ter medo, sabe, não tenha medo. Não tenha medo de se expor, de se arriscar, de perguntar, de correr atrás dos seus sonhos, de investir em você, não tenha medo. A gente tem que parar com aquela coisa de se comparar o tempo inteiro, que a outra pessoa é muito melhor que você, e que você não vai conseguir, sabe? A gente precisa trabalhar muito a mente, muito, porque é o que comanda tudo, é o que comanda a nossa vida, para tudo. Então, controla a mente nessa coisa do medo e vai fundo, vai fundo, tá? Trilha o seu caminho. O que você tem que saber é que o seu futuro você cria agora. Então, o que você precisa fazer? Qual é a única coisa que você precisa fazer? Vai fundo. Esse foi mais um Thaís Responde. Eu adoro, adoro responder perguntas, gente. Eu adoro conversar, eu adoro interagir, eu adoro compartilhar o que eu já vivi no meio da dança. Eu acho que a gente precisa mais disso, sabe? Às vezes eu sinto, já falei umas vezes aqui no canal, que a gente fica um pouco egoísta, trazendo informações só para a gente, ou não contando nada para ninguém, e eu adoro. Então, vamos continuar fazendo isso aqui, tá? Vai lá no Instagram, coloca aqui nos comentários umas perguntas que eu vou respondendo e a gente vai batendo um papo, conversando. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!